As escolas da rede municipal de Palmas receberam indígenas durante os jogos. As aulas nessas unidades devem ser retomadas hoje. As camas que os indígenas usaram já estão sendo desmontadas. Uma força-tarefa de funcionários da prefeitura está fazendo a retirada dos objetos que foram usados para dar suporte durante os jogos mundiais dos povos indígenas. Uma limpeza completa de todo o prédio também está prevista para que a escola volte a funcionar normalmente. Para que os alunos não tivessem prejuízos no cronograma escolar, a Secretaria de Educação adiantou as aulas das escolas que receberam as delegações durante os jogos mundiais dos povos indígenas. O padre Josimo volta dia 5. As demais unidades, Euridice Ferreira de Melo e Anísio Teixeira, retornam dia 4. Aqui nós tivemos que ter mais um dia para que as delegações finalizassem a sua retirada. Estamos no processo de limpeza e higienização. Só que na Escola de Tempo Integral, o padre Josimo estudou mais de 1.300 alunos. Durante esse período, todas as atividades foram canceladas para que os indígenas pudessem ter o local para a estadia. O secretário de Educação disse que nenhum aluno terá prejuízo no cronograma escolar. As escolas já tomaram a iniciativa de fazer antecipação de aulas. Fizeram isso antes dos jogos indígenas e algumas aulas que porventura terão que ser repostas serão feitas agora nos próximos dias. Importante dizer que as escolas de tempo integral, elas têm 1.600 horas, o que é o dobro do mínimo exigido pela legislação. De forma que não haverá prejuízo para as crianças, nem para a comunidade escolar como um todo.